A paz de Jesus, o amor de Maria estejam com vocês, sejam bem-vindos a mais uma oração da manhã hoje com o salmo do dia, salmo 01. Um bom dia, uma boa tarde para você, uma boa noite, quem sabe vai depender do momento em que você estiver vendo esse vídeo, mas como estamos aqui gravando pela manhã, então bom dia, tenha um abençoado dia durante todo o dia da sua vida. Amém? Então vamos iniciar a oração da manhã com o salmo 01. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir já no início de oração a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre o nosso ser, sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, a nossa boca, de tudo o que vai ser falado, né? O nosso coração pode ser transformado, né? E pedir que a graça do Espírito Santo nos unja com o seu amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E nessa, já iniciando esse momento de oração, vamos louvar o Senhor logo no início, né? Louvar pelo dom das nossas vidas, louvar pelo nosso abrir de olhos, né? Estamos vivos. Deus permitiu assim, né? Gratidão ao Senhor. Nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu para que nós possamos viver na tua graça. E vamos fazer também logo a nossa entrega do nosso dia. Como nós falamos, o nosso abrir de olhos, o nosso levantar, o nosso café da manhã, né? O alimento que já está sendo providenciado. Exato para aqueles que também não têm alimento nesse momento, que a providência do Senhor possa providenciar. Entregar o nosso trabalho, nossos familiares, né? Entregar as pessoas enfermas, né? Todo o nosso dia, o nosso almoço, né? Graças a Deus, temos o que comer, né? Que benção, não é? É uma benção de Deus para nós. Rezarmos para aqueles que não têm o que comer, né? O almoço, um almoço digno. Também vamos rezar pelo nosso entardecer, o nosso trabalho, aqueles que estudam, né? Todas as suas atividades, as pessoas que convivem com você, as pessoas que você vai encontrar, né? Que o Senhor possa estar junto com você, abençoando, né? Que seja um dia na graça de Deus. E também a nossa volta para a nossa casa, o nosso descanso, né? O Senhor possa estar velando aqueles que têm outras atividades também durante o dia, né? Que o Senhor possa estar velando o nosso sono para que nós nos fortalecemos na noite e, né, iniciemos novamente o nosso dia. Amém? Então, vamos falando, né? Depois dessa nossa entrega já de momento de intimidade, entrega com o Senhor todo o nosso dia, para que Ele esteja frente a nós, vamos rezar com o Salmo 1, né? Olha, fiquei muito feliz hoje, né? Quando eu abri aqui, vi que hoje era o Salmo 1, né? Que fala sobre os dois caminhos. Para você aí, tá? Importante vir e rezar conosco e ter a sua Bíblia à mão. E o Salmo 1 vai nos falar Feliz aquele que se comprasa no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Como já falei em outros vídeos, né? A palavra feliz, felicidade, né? Ela está mais de 800 vezes escrita aqui nos escritos da palavra de Deus, né? Então, não é por acaso que o Senhor escreveu tanto sobre ser feliz, né? Deus quer que nós sejamos felizes. Não quer que nós pensamos, né? Como fala a palavra de Deus, quer que nós fizemos em Deus em abundância, né? A abundância de Deus nos traz a felicidade, força, né? Para que nós possamos juntos caminhar. Então, é importante que nós não sigamos os caminhos de Deus, não dos ímpios, né? Os ímpios são pecadores, assim, todos nós somos pecadores, mas muitas vezes as pessoas só querem fazer o mal para os outros, né? Não querem seguir os caminhos, né? É separado os dois caminhos, os justos, né? Vamos dizer assim, os justos entre nós e os ímpios. Quem são os justos? Aqueles que estão buscando o caminho de Deus. Os justos são aqueles que estão buscando ser justificados, né? Justificados em Deus. Então, que nós possamos trilhar nesse caminho, não dos ímpios, né? Que muitas vezes os ímpios estão só, né? Não temem ao Senhor, né? Seguem os seus próprios caminhos, né? Então, que o Senhor hoje, nesse dia, possam dar essa graça de nós que podemos caminhar no caminho do justo. Feliz o homem, olha, o Senhor nos dá um direcionamento aqui, né? Dá um norte que não procede conforme o conselhozinho. Não trilhe o caminho dos pecadores e nem se assente entre os escarnecedores, né? É feliz aquele que se comprasse no serviço do Senhor e medita a sua lei de noite. Meditar a palavra de Deus. Viver, buscar, oração, né? Ouvir a Deus. Falar, que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui e a nossa oração está chegando até Deus e Ele está ali, né? Nos ouvindo, nossos clamores, né? Que nós estamos clamando a sua providência, a sua graça sobre nós, quando nós colocamos todo o nosso dia na sua presença. Essa intimidade é muito bom. E ouvir, né? Ouvir. Nós temos que ouvir a Deus. Que Deus tem para nós esse dia. Então, meditar a lei dia e noite. E nada melhor do que começar meditando a lei logo, né? Pela manhã. E é o que nós estamos fazendo. Ele é como a árvore plantada na margem das correntes. Então, se nós caminharmos no caminho dos justos, né? Aqueles que buscam a justificação em Deus, então tudo vai e prosperará, né? Estamos procurando ser uma pessoa de Deus, buscando os caminhos dele. Os ímpios não são assim. Olha só. Aqueles que, né? Muitas vezes não temem a Deus, não, né? Não querem seguir os caminhos, né? Do Senhor. Mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo. Nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, né? Quando Jesus, então, vier, né? Novamente, então, né? Aqueles que estão justificados em Deus, né? Irão para junto com Ele, para a sua glória. Porque o Senhor vela pelos caminhos dos justos. Olha quantas vezes a palavra justos, né? Justificados, né? Por isso que falo só no início. Dois caminhos, né? Os justos e os ímpios. Ao passo que dos ímpios levará a perdição. Temos que nos segurar na rocha. Na rocha que é Jesus. Então, Ele fala que os ímpios não são assim, mas como a palha que o vento leva. Então, nós, quando nós não nos grudamos, nos seguramos na rocha que é Jesus, qualquer coisa nos leva, né? Qualquer direcionamento, qualquer ideologia, né? Que tantas ideologias, tantas coisas aí que é nos apresentada, e nos leva, né? Daquilo que realmente é a verdade que nós cristãos, né? Católicos, né? E os cristãos irmãos, acreditam naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, é importante estarmos na rocha, né? Escolhermos o caminho dos justos, né? Porque o dos ímpios, a palavra mesmo diz aqui, que vai nos levar aqui, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Amém? Nós precisamos viver isso durante o dia. Nessa entrega que nós fizemos, que nós possamos viver esse caminho dos justos, escolher pelos justos. A rocha que é Jesus, né? Vamos desarmar a Ave Maria e pedir que Nossa Senhora interceda por nosso dia e tudo esse momento de oração que estamos fazendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você está gostando aí da nossa partilha, né? Da nossa oração da manhã com o Salmo, né? Se você possa aí dar um like, né? Dar um like, curte aí o nosso... esse vídeo. E deixa o seu inscrito aí, deixa um bom dia, né? Que ajuda mais a rede social a mandar para mais irmãos. E deixa o seu pedido de oração, porque você quer que nós rezemos. E compartilha para que mais irmãos venha rezar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A Pai, Jesus e o Amor de Maria permaneçam com vocês. E amanhã, nesse horário, estaremos de volta com mais uma oração da manhã e o Salmo do dia.